E na tua sociedade, lutamos pela igualdade, sempre tem um senso social, e na hora das caixas tem porcaça, o novo símbolo da palça, a verdadeira tem que vir, se viemos, sem regoro e sem chivata, tarufaça nessa praça, é faça em cada massa, é feliz, é baiana, é baiana, o jogo nunca chegou, vamos jogar, se alguém é bem de criança, não sei jogar de dança, é baiana, é baiana, o jogo nunca chegou, vamos jogar, se alguém é bem de criança,